Olá amigos do Café Poesia, bem-vindos a mais um making of de como a gente faz para colocar o material de vocês no ar. Vocês já viram a parte da produção do vídeo, uma exportação, depois a fase de subir o vídeo, colocar os códigos e agora vamos publicar. Verifique se tem mais alguma coisa para arrumar aqui, às vezes acontece ele perder, não, está aqui tudo certinho. Ok, copie o texto, depois quero que eu vou publicar igual, clico em publicar. Agora o momento apareceu só agora alterações, clico aqui, ele vai dar essa cara, eu vou guardar um pouquinho, vou clicar aqui em compartilhar, clicar na rede social, ele vai abrir no caso aqui para mim o Facebook, vou procurar a nossa fanpage, aproveitar e marcar aqui ele, participante, vamos lá, às vezes não acerta o primeiro, mas vamos lá. no caso aqui ele está no Facebook com um nome diferente, eu estou usando o nome artístico dele, as duas coisas aqui para aparecer. Vou marcar a sociedade também, para que nós possamos ter alguns pontos lá para ela. E publicar. Uma vez publicado, vamos lá abrir a página. para todos aqueles que têm perfil no Facebook, eu consigo marcar o nome, os que não tem eu só faço a postagem, ou que eu não tenho ainda nos meus contatos, depois eu entro aqui, verifico, ó, já está aqui, agora eu vou compartilhar com ele. Cliquei, aí existe uma sorte de compartilhamento, em geral eu compartilho na linha do tempo, alguns perfis são travados para ir direto na mensagem, no caso aqui dele eu vou pedir a mensagem. Coloco o nome, já tinha preparado o texto para ele, para que ele possa ver, e envio. Pronto, e é assim que é o processo de publicação. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas é basicamente esse ciclo. A gente tem uma média aí de uns 50, 60 vídeos, que são gerados em cada café, e tem que fazer todos os processos. Editar, arrumar, publicar, quer dizer, subir ele para o YouTube, fazer a publicação, fazer o compartilhamento, e quando a pessoa faz parte do perfil, a gente também ainda faz a questão de mandar para ela para que ela tenha esse acesso. Então, se você gostou desses vídeos, quer ver mais making-offs, quer deixar suas sugestões, tirar dúvidas, escreve aí nos comentários do vídeo do nosso canal no YouTube. Você também pode se inscrever no nosso canal, curtir, e acessar outros canais que nós temos marcação aí de indicação. Então um grande abraço a todos, e até o próximo making-off do café com poesia. E aí Vamos lá.